O marcador, contando o tempo! É hora de se emocionar, soltar a imaginação Chegou a forró, seu fornado, quadrilha do meu coração O monicomo foi aberto! O artista quadrilheiro, grita pela sua arte! Somos loucos, sim! Dizem que sou louco! Ou eu sem graça! Grita essa loucura do sonho! E suplicamos a minha natureza e o meu ser criança Me libertam! E me apresentam o mundo afora! O povo da rua! Eu juro que é melhor Não ser um... A viva da Esperança tá viva! Se eu posso pensar que Deus sou eu Enquanto você se esclarece Canta forró! Um sujeito normal Eu sou um sujeito normal E fazer tudo igual Eu! Eu do meu lado aprendendo a ser louco Uma luz total Me liberte disso! E viva minha cultura! Na loucura Com meus sentimentos! Do povo da rua! Do ser da criança! Da bimba da esperança! E a minha natureza! Eu quero ouvir forró! Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Hummm Me deliciência! Atenção pessoal! Vamos dar início ao começo Com o princípio da prosignação Da largada das vareias Me deixa confuso! Canta forró! Bom dia Senhor João! Nesse primeiro momento Apresento a voz, senhores O antigo São João Em barrapos Limbando O São João de Autora Nasceu na ilha de São Luís Na ilha de São Luís Com vocês Um buquê de rosa Sobre o cortejo Dos meus trabalheiros! No tempo que ela quis No tempo que ela quis O quê? Foi! Uma quadrilha Sem cantoria De fazer verso Pra fazer povo feliz Olha o balanço! Eu acho Que essa quadrilha É uma quadrilha É uma quadrilha Apresento a voz, senhores O tradicional Machi Show Vai! Eu acho Eu acho Que essa quadrilha É uma quadrilha Retrato Que apesar do pugilato Tem bandeira e sindicato Eu acho Eu acho Que essa quadrilha Apresento a senhores O Tunho E a Maresia É o nosso tradicional São João, senhores jurados Você quiser Só no São João Você vai ter Eu quero ouvir Vai! Eu acho Que essa quadrilha É uma quadrilhazinha Que quer ver É todo dia O povo com feijão No prato Eu acho Eu acho Que essa quadrilha Tem um desejo Que fica preso Quando você dá um beijo De alegria Vai! Um caranguejo Um caranguejo Fica preso No seu par Estrela da rua Vem me convidar Pra dançar quadrilha Até o dia clarear Estrela da rua Vem me convidar Pra dançar quadrilha Até o dia clarear A minha mente se confunde E a quadrilha mostra Vos senhores Sobre a sentação Do antigo E do novo São João A loucura Nos faz viajar Ao infinito E a modernidade também Presta atenção A evolução continua Vamos dar espaço Para a modernidade Mas sempre foi esse conflito De neurônios Pensando No novo E no antigo São João Tudo muda Agora na minha juninha Viajamos Ao sim do céu A tudo infinito E mostramos o novo São João A vós senhores Quem é rico Mora na praia Mas quem trabalha Não tem onde morar Vem não chora Tome com fome Mas quem tem nome Joga pra... Eu quero ouvir Minhas meninas Eu quero ouvir Minhas meninas A vós senhores 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 Vão dançar Vão dançar Fim A vós senhores Vão dançar Vão dançar Vão dançar Qual o nome da quadrinha? Eu quero ouvir! São João tá diferente São João tá diferente Cada dia tá melhor Não é como antigamente O nome da quadrinha Apresenta a voz, senhores Típica do antigo São João Eu quero ouvir! É grande loucura É muita loucura, né, senhor jurado? É uma mistura De neurônios e de aceitação Nesse São João Olha o São Flamengo! Vai! Vai! A dança exige cabeça, juízo e contoração Mas é preciso controlar a sua atenção A sua atenção A sua atenção A sua atenção Controla a sua atenção A sua atenção A sua atenção A minha junhida Saiu! Apresentam aos senhores O elaboramento da minha junhida Contigo, o passeio dos namorados Para porra! Amorado! E a quadrilha enlouquece A todo momento Um ato Ela ficou louca agora Eu tô o quê? O doidinho Pra curtir esse amor Esse enamoramento Eu tô com a minha junhida Pra te matar de cheiro Soprar no caninheiro Juntar nos travesseiros E conversar nosso forró Doidinho Pra me levar naquela cor Doidinho Pra me cumprir no teu lençol Doidinho Pra te matar de cheiro Soprar no caninheiro Juntar nos travesseiros E conversar nosso forró E hoje acontece o que acontece O que acontece o que acontece Vai ter amor Da cabeça Até o dedão De pé Quem é que não quer E reconhecer o balançado Apresenta a voz Apresenta a voz Senhores Passo único É da minha quadrilha Movimento de saia Senhores jurados Aí o final de vai acontecer Vai nos levar Para o outro país Que loucura, né? A hipnose da minha forró Não leva pra Moscou Tá nevando, senhores jurados Que loucura Que viagem é essa A forró Vamos, minha junina Aconte, meninos Três naves em Moscou Não é sonho, não É loucura da farró telefonado Que loucura linda É cultura popular É muita arte envolvida O tempo Artista quase inteiro Não é sonho Estamos em Moscou E dançando um bagote russo Olha o tradicional Caminho da roça Vai! Olha o seu gol! Olha o formigueiro! Olha a chuva! O girassol, senhores jurados É um alerta da minha junina Simbolo S que usa Contra depressão e ansiedade E a minha junina grita Grita no espaço cultural E popular do quadrilheiro Tira a minha junina grita no espaço cultural Tira o meu forró Brinca, canta, enlouquece Atenção marcador Tempo mínimo A brincadeira nesse São João Já chegou o santoneiro Trianguei os abomeiros E tocou o meu coração Tô louco pra dançar o forró Ouvindo o solo Trazado em barro A minha quadrilha Daíla Os passos Sobrenos No girassol A minha mão é de ver O céu estrelado Vendo o subbalão Gosto de ver as crianças Dentando Na vida Sou o louco apaixonado Sou pepira-babão Adoro meu chapéu de palha Sou louco de São João Dessa quadrilha No ar é do pé Podem brigar Fazer o que quiser Mas eu não vou Apresentar com os senhores Mais uma hipnose Na trança da vassoura A minha porra é tão moca Que vai jogar de sexo O homem e a mulher Para a tradicional Dança da vassoura Gira girassol Como o carro a céu da alegria Eu quero brincar a noite inteira Eu vou levantar a moira A hipnose aconteceu A minha loucura é viver A festa é de São João Olhando o céu estrelado Vendo o subbalão Gosto de ver as crianças E tão moderno Né, tem o estirado Sou o louco apaixonado Sou pepira-babão Adoro meu chapéu de palha Portola normal Minha quadrilha Aplausa Aclama Os loucos de São João Que é a minha diretoria Minha produção Eles são loucos E enlouquecem com a minha forró E é isso que a gente quer passar pra vocês Que o tempo inteiro É louco Venha comigo agora No trem de cultura Popular da forró Tira Tira É um transforme de maquinista Te vim conduzindo Nessa loucura Da forró Soponado O trem maluco Vem fazendo vucu-vucu Animando o Pernambuco Trazendo muito forró E o sanfoneiro Vem tocando a concertina E eu dançando com a menina Da crescer o suor É noite de São João E São Pedro e São Antônio Que acabem matrimônio Vocaria neste forró Recife, a mais de secar o ar O tempo é bem Bom mesmo é do trem Pra gente arrochar o nó Tchau, 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 tchau Não tem o trem do forró Tchau, 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 tchau Não tem folia melhor Tchau, tchau, tchau Não tem o trem do forró Tchau, tchau, tchau Não tem folia melhor Vamos! Quando chega em Carpina O trem enche de menina Eita que o forró se anima Todo vagão fechou dó Alô, caro, aru Vamos lá pro forrazão É a última estação Do nosso trem do forró Tchau, tchau, tchau Lá vem o trem do forró Tchau, 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 tchau Não tem folia melhor Tchau, tchau, tchau A loucura do ser quadrinheiro Tchau, 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 tchau Não tem folia melhor É pensada de fora da caçola O meu cérebro mágico É louco Louco por cultura popular E ele mexe, ó Como mexeu aqui dentro Essa é minha loucura Minha loucura de ser quadrinheiro De ser o que eu quiser Vamos embora do trem, minha forró Tchau Muito obrigado Obrigado, trago a tempo Bom dia Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau